8 dicas para manter os rins saudáveis. A água é fundamental para que nossos rins funcionem corretamente. É muito importante que tomemos cerca de 2 litros por dia. Também podemos incluir sucos e outros alimentos hidratantes. Os rins são órgãos encontrados na parte inferior das costas. Eles são os responsáveis pela produção da urina, eliminação de resíduos tóxicos, regular a água do corpo, equilibrar os minerais e ácidos do organismo e de manter a pressão sanguínea sob controle. Hoje falaremos sobre 8 dicas para manter os rins saudáveis. Tudo isso pode ser alterado quando os rins se intoxicam ou têm falhas em seu funcionamento. Por isso, é muito importante cuidar destes órgãos e adotar um estilo de vida saudável que irá garantir sua saúde. Todas as pessoas podem fazer muito para cuidar dos seus rins todos os dias. A seguir, compartilharemos 8 dicas para manter os rins saudáveis e que contribuem para a saúde e o bom funcionamento desses importantes órgãos. O consumo de fast food, alimentos refinados e açúcares, sobrecarregam as funções dos rins e afetam a seu funcionamento, já que eles são responsáveis por metabolizar as toxinas que se acumulam no corpo. É muito importante evitar este tipo de comida e adotar uma dieta saudável que inclua frutas, legumes, cereais e alimentos com alto teor de fibras. Fazer exercícios para manter os rins saudáveis. Ter um peso saudável também é fundamental para manter os rins saudáveis e em bom funcionamento. Fazer exercícios físicos é a maneira mais eficaz para queimar gordura, diminuir o peso e manter o organismo saudável. O ideal é praticar pelo menos 30 minutos de exercício por dia, combinando exercícios cardiovasculares com rotinas de força. Controlar os níveis de colesterol para manter os rins saudáveis. Pessoas que sofrem de colesterol alto, correm maior risco de sofrer problemas ou danos renais. Reduzir os níveis de colesterol pode ajudar a melhorar os casos de insuficiência renal e, aliás, previne os problemas de hipertensão, que são comuns em pessoas que padecem de problemas nos rins. Beba bastante líquido. Muitos dos problemas nos rins ocorrem como consequência da desidratação. Para estes órgãos, é muito importante receber a hidratação adequada, pois isso é o que lhes permite funcionar corretamente. Não há quantidade exata de água por pessoa, mas é sabido que aqueles que fazem atividades físicas, ou que vivem em climas quentes, devem aumentar o seu consumo. Evitar medicamentos e drogas, para manter os rins saudáveis. Abusar de medicamentos de venda livre, pode ser prejudicial para os rins, a médio e longo prazo. Antiinflamatórios e analgésicos em excesso, causam dano renal e outros problemas de saúde que podem, se tornar irreversíveis. Por esta razão, recomenda-se que sejam consumidos somente sob prescrição médica, e em doses mínimas. As drogas ilícitas também afetam os rins e outros órgãos vitais do corpo. Esta é, certamente, mais uma razão para evitá-las. Não fumar para manter os rins saudáveis. Atualmente, as pessoas que fumam, estão conscientes de que estão intoxicando seu corpo, e aumentando o risco de sofrer de doenças tão graves como o câncer. Os pulmões são os órgãos mais afetados por este mau hábito, mas eles não são os únicos. O consumo de cigarros, pode causar câncer de laringe, faringe, bexiga, estômago e rins. Além disso, o risco de danos nos rins e câncer, é maior para quem sofre de diabetes, hipertensão ou obesidade. Evitar o consumo de sal, para manter os rins saudáveis. O sal é um ingrediente que está presente na maioria das cozinhas do mundo, para não dizerem todas. Este condimento, usado em milhões de receitas, é a causa de muitos problemas de saúde, incluindo danos e insuficiência renal. Vários estudos têm demonstrado que, nas pessoas que consomem mais do que a dose recomendada por dia, as consequências se tornam evidentes, a médio e longo prazo. É muito importante reduzir a ingestão de sal, e evitar os alimentos que o contenham em grandes quantidades. Em vez disso, podemos usar outras especiarias saudáveis, como o orégano, e a pimenta. Suco para limpar os rins Os rins acumulam toxinas e resíduos, que podem causar sérios problemas na saúde do rim, como é o caso dos cálculos, ou a insuficiência. Uma limpeza regular pode ajudar a eliminar todas estas substâncias tóxicas, que podem afetar a saúde dos nossos rins. Para isso, o suco que recomendaremos a seguir pode ser muito útil. Ingredientes Meia manga, uma laranja, uma toranja ou laranja, um quarto de melão. Como prepará-lo? Descasque as frutas e corte-as. Lave-as muito bem, e, em seguida, coloque-as no liquidificador para processá-las. Bata por alguns minutos e beba bem fresco. Bata por alguns minutos e beba bem esclams, para deixar a batalha, survey